Estou em apenas um bloco com o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança E terei que fazer missões que ele me pedir para ganhar recompensas Comenta o que você acha do Homem-Aranha e bora assistir o vídeo que tá muito maneiro Uau, tamo em um bloco! Ué, peraí, cadê vocês? Ah, ah, vocês estão aqui embaixo, gente? E aí? Deixa eu pegar vocês aqui Calma lá, aê! Olha só que coisa! Ué, tamo em um bloco, mas... Deixa eu ver aqui, vou começar a pegar os blocos É, o problema é o quê? Porque se um dia eu aparecer num lugar que não é um bloco, apenas um bloco Eu tô lascado porque eu sempre quebro o chão! Não! Tá legal, dona ovelha? Agora eu tô sentindo aqui, vai dar certo Tô sentindo, tô sentindo! Não! Meu bloco caiu de novo Ovelhinha! A ovelha vai cair, gente, pelo amor de Deus Ajuda! Ajuda! Ô, Homem-Aranha! Não acredito! Ajuda aqui! Ajuda aqui, por favor! Aqui, ó! Salva a ovelha, por favor! Olha só, ela tá caindo, tadinha dela! Tá bom, deixa eu... Eu só preciso... Isso! Nossa, que da hora! Ô, louco! Isso! Não! Dona ovelha! Foi tipo você com a... Eu vou conseguir... Eita, nós! Não, Homem-Aranha! Calma lá, Homem-Aranha! Eita, Homem-Aranha se foi! Calma lá, será que o Homem-Aranha quer me ajudar hoje aqui? Ah, boa pergunta agora aqui... Você disse que foi eu com quem? Não, não! Parecia você com a Gwen, né? Lá do filme Seu Homem-Aranha, que você tenta salvar ela do prédio lá E aí não dá certo, né? Eu tento ser um cara legal... Eu tento... Desculpa, você não queria lembrar disso daí, é porque... É que lembrou bastante aqui... Perdão, do Aranha! É, enfim... Tá legal! Mas relaxa! Eu estou aqui pra te ajudar! Ah, é sério mesmo? Você me ajuda a fazer as coisas pra poder escapar aqui do... Apenas o bloco? É, pois é, mas depois dessa fica meio complicado, mas tudo bem! Não, não! Desculpa aqui, não, não! É nada não! Lembrou outra cena! Deixa eu pensar em uma cena aqui... É você... É... Salvando uma pessoa! É isso! É... Tá bom, perdoado! Ah, obrigado! Tá legal! Ó, Maranha! Ó, eu tô empolgado pelas suas missões porque assim, você é um cara mais gentilboa do que os monstros que geralmente aparecem por aqui, então... E aí? Muito obrigado! Eu vou te passar uma missão bem interessante... Deixa eu pegar na minha mochila aqui, né? Quase que eu esqueço ela em casa... Você traz uma mochila? Ó, diferente, né? O pessoal geralmente não tem mochila aqui... Mas legal! Tá, quanto nisso, eu vou expandir aqui o terreno pra poder ficar um pouco maior o lugar! Camarote, coloca aqui, coloca aqui, boa! Aqui, aqui... Bom, eu tenho uma proposta pra você... Ah, qual proposta? Você terá que adivinhar qual monstro... Não, qual mob irá ganhar... Ué... Como assim? Ganhar no quê? O que você tá falando? Em uma batalha, um contra um, ué! Ah! Entendi! Você vai colocar dois monstros pra batalharem... E aí eu tenho que decidir qual deles que vai vencer isso... Eu tenho que chutar, na verdade, né? Exatamente! Ah! Isso aí! Entendi! Saquei, saquei! Tá legal, então... É... Tipo, quais... Vamos colocar aqui... Ah! Uma vaca e um porco! Uma vaca e um porco! O que você acha que ganha? Calma lá, calma lá! Ó, a vaca... Ela é grandona... E tem esse chifre aqui também! Nossa! Ela é prece forte! E o porco, ele tem esse nariz aqui! É só isso que ele tem! Enfim! Eu vou escolher, então, o porco! Vai lá, porquinho! Espero que o porco ganhe! Vai lá! Vai lá! Deixa eu ver aqui! Vai aqui! Vai! Vai, porquinho! Ei, você vai que ganha! Porquinho! 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 Vai lá! Vai lá! Tô sentindo! Vai lá, porquinho! Ele vai ganhar! Ganho! Caramba! Porquinho campeão! Nossa! Ele tava com honra de vida! Meu Deus do céu! Foi bem justo a batalha, né? O porquinho... É, ele quase perdeu o porquinho! Porquinho, você é incrível, amigão! E aí? Eu ganhei o prêmio já? Ainda não acabou o seu desafio! Como assim? Não acabou ainda? Tem mais monstros, ué! Ah, eu tenho que... Ah! Entendi! Quantos monstros tem... É, quantas batalhas vai acontecer, na verdade? Olha, falta mais duas, ok? Ah, então são três batalhas no total! Entendi! Quem você acha que irá ganhar? Ah! Vamos lá! Este grande, poderoso boi! Nossa, é bem... Dependente do monstro, tem que ser um monstro gigante, né? Pra poder derrotar esse bicho aí! Ou um bicho muito poderoso também! Igualmente poderoso ao touro! Eu posso chutar o bicho? Uma batalha de gigantes, pode! Sei lá, o Yeti, o Homem das Neves... Deixa eu pensar, um gorila! Nossa, um gorila! Ah! Eu acho que eu posso estar dando um gorila, hein? Na verdade, ele é um inseto! Quem você acha que ganha? Quê? Calma aí, calma aí, calma aí! Uma batalha entre uma mosquinha... Ou um touro! Ah, não! Quem você acha que ganha? Ó, o touro é só pisar nesse bicho! Vai lá, o touro! É agora! Com certeza! Não tem essa aqui, não! O touro, ele ganharia com certeza... Que isso? O bicho ficou gigante! E... Que isso? Como assim, cara? Hã? O touro ganhou! O touro ganhou! Caraca! Olha só! Nossa! Quem diria? O bicho ficou gigante, mas mesmo assim o touro é forte! Também... Olha a cara dele aqui, ó! Eu acho que, na real, o bicho caiu de tonto, mas tudo bem! Olha só a cara do touro aqui, ó! Tá tipo assim, ó! Eu vou acabar com o que é um... Eu sou o touro, rapaz! Touro valente! Ha! Tá doido! O espaço tá muito pequeno aqui! Ah, é verdade! Deixa eu me empurrar um pouquinho pra cá aqui, ó! Vem cá, tourinho! Vem cá! Ó! Vamos deixar o touro aqui, porque ele foi vencedor, né? Ó! Pera aí! E entre o touro... Não, eu vou deixar o porco aqui! Eu ia falar pra fazer uma batalha entre o touro e o porco, mas eu fiquei com dó dele! Tá doido? Tá! Ah, qual que é o próximo monstro aqui? Eu acertei dois! Pera aí! Então, quer dizer que eu já ganhei já, certo? Porque se eu acertei dois de três... Ué! Negativo! O bicho caiu por instabilidade do terreno, né? E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, ué! Calma lá! Então, foi tipo um meio ponto, é isso? É, exatamente! Ah, saquei! Faz sentido! Tá legal! Então, eu tenho um ponto e meio! Então, se eu acertar meio ponto nesse aqui, eu ganho! É isso? Exatamente! Tá na verdade, meio meio ponto! Enfim, tá legal! Vamos lá, vai! Ei, precisamos da sua ajuda! Eu e o Batatinho estamos presos dentro de uma caverna! Ai, ai, ai! E ela está desabando! Mas o único jeito de sermos salvos é o canal chegar a 900 mil inscritos! Então, se inscreva no canal para ajudar eu e o Batatinho! Eu tô confiante aqui! Eu tô com bullshutes! Ganha! Ganha! Hã? O grande inimigo meu... O grande inimigo seu? Exatamente! Ele e o Venom... Eita! O Arden! O Arden é seu inimigo? Eu não sabia dessa, não! Eu achei que ele era do Minecraft ou alguma coisa assim! Não, meu inimigo é o Venom! Eita, nós! O Venom! Eu só errei de colocar a ordem! Ah, ah! O Venom é... Tá legal, tá legal! O Venom, poderosíssimo! Que tem as suas machadas na mão aqui! Que, inclusive, é mais da hora que o Homem-Aranha! Tô brincando, Homem-Aranha! É brincadeira! Tô brincando aqui! Ou... O poderosíssimo Arden do Minecraft! Eu vou apostar no meu time aqui, ó! No Minecraft! Vamos lá! Minecraft! Eu tô confiando em você, amigão! Vai lá, então! Arden! Desce pancada nesse grandalhão! Vai lá! Eu acredito! Nossa, ele vai derrubar! Ele vai derrubar o bichão! Eu tenho certeza aqui, ó! Arden! Olha lá! Olha o soco do Arden! Olha o soco do Arden! O que vai derrubar aqui? Foi! Foi! Impressionante! Tá de brincadeira! Não, eu acertei todos! Todas as batalhas eu acertei! Eu ou você? É... Eu confio no meu taco plenamente! Fui treinado por uma semana! Pelo Batatinho! Estou confiante que eu vou perder! Então vai, é você! É, tá bom! Tá legal! É, mas você acertou todas, então! Parabéns! Que da hora! Peraí! Já sei qual que é o prêmio! Calma lá, calma lá! Não fala nada! Certeza que o prêmio é a armadura do Homem-Aranha, cara! Eu vou ganhar a armadura do Homem-Aranha e os poderes! Ele tá, tá, tá! Soltar o tempo! Aqui! Seu prêmio é relacionado a mim! Ah! Sabia! Vai lá! Um somador de peias e um escudo! Ah! Legal, né? Ah! Ah! É, legal! Mas esse aqui não me puxa pra nenhum lugar, não? Tipo, eu não consigo me... Não! Que nem você, que você se balança aqui, tipo, de ponta-cabeça, né? Que você faz aí, né? Pois é! Não, mas... Você coloca de ponta-cabeça! Não, não faz não! Ah! E eu tenho... Eu faço sim aqui, assim, ó! Agora eu entendi! Ah! Era isso aí mesmo! Tá, mas... Então o escudo... Ah! O escudo faz isso! Rá! O escudo! Vamos lá! Já entendi! Calma lá! Pera aí, que eu já entendi o Homem-Aranha! Escudo! O quê? Ah! Não! Não deu certo! Homem-Aranha, eu acho que o escudo tá quebrado, cara! Não funciona muito bem, não! Na verdade, nenhuma das coisas que eu tirei lança... Prende, né? Ah! 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 Então... Então... Então tá bom, então... Relaxa! Eu te passo um outro desafio agora! Ah! Tá legal! Ah! O que que é o próximo desafio? Você gosta de Lucky Block? Ah! Lucky Block? Ah! Aqueles blocos da sorte que dão uns itens diferenciados? Exatamente! Ah! Adoro Lucky Block! Por quê? O que que tem a ver com isso aqui? Porque o desafio envolve isso, hein? Pera aí! Ah! Eu acho que eu saquei! Eu vou ter que abrir o Lucky Block! E aí, eu vou ter que conseguir itens pra derrotar um bicho! Certeza que é isso! Caramba, mas... Como... Como você adivinhou? Ah! Pera aí, pera aí! É isso mesmo? É! Eu tava chutando o negócio? Mentira! Tá de brincadeira! Eu... Não quero! Calma aí! Você ia abrir aí e já era! Pera aí! Eu... Calma! É de verdade mesmo? É de verdade! Tá, mas é pra derrotar aqui, bicho! Só pra saber! Só pra eu ter uma informaçãozinha aqui! É uns porcos-aranhas! Você vai saber! É porca coisa! Porca coisa! Porco-aranha? Eu nunca ouviu falar desse mob aqui! Mas você tá legal, então! Você tá falando? Enfim! Vamos lá! Eu consegui livros! O que que eu vou fazer com livros? Eu vou falar assim, ó! É verdade! Será que tem um livro aqui escrito Como acabar com um porco-aranha? Você jogue o escudo nele! Não, acho que não tem não! Esse aqui são livros de encantamento esses daqui! Bem, se eu conseguisse... Se eu conseguisse uma espada XP e uma bigorna, eu conseguiria usar isso aqui pra alguma coisa! É, muito escudo! Oh, não! Ei! Homem-aranha! Eu te salvo! Meu Deus! Eu te salvo! Seja meu herói, amaranha! Pelo amor de Deus! Como é que eu vou fazer pra sair daqui, cara? Aqui! Eu consegui... Ah, eu joguei e matei aqui! O quê? Ah, você quebrou! Nossa, homem-aranha! Você é forte, hein, cara! Que isso! Poderoso! Não é problema! Eu... Meu trabalho é te ajudar! Mentira! Não! Eu consegui mais luck blocks e maçãs douradas! Ah! Boa! Eu... Ah, não! É brincadeira, amaranha! Você quebrou uma lucky block! Foi mal! Eu já tinha pouca lucky block! Aí você vai lá... Um graveto! O que que eu vou fazer com graveto? Mas tá bom, vai! Vamos ver! Oh! Ah! Um beacon! Tá legal! Oh! Um villager! Nossa! Senhora! Se ele conseguir aqui, ó! Se eu conseguir fazer ele trocar comigo, se eu tiver um diamante no caso, vai ser a coisa mais útil do mundo! Deixa eu colocar aqui, ó! Vou abrir aqui! Ah, torce! Cruza os dedos! Tá de brincadeira! Tá de brincadeira! Uma esponja, cara! Tá de brincadeira! Meu Deus do céu! Como é que eu vou ganhar de um bicho assim? Opa! Obsídia! Serve pra nada! Enfim, vamos lá! Ó! Ah, cara! Com esse redstone... Não, 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 não... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Se eu fosse ser o mágico da redstone, assim, eu talvez conseguiria fazer alguma coisa! Você não é! Ou é? Ah, calma lá! Se eu não tiver opção, eu tive uma ideia, gente! Olha o que a gente tem aqui, ó! Isso daqui e isso daqui! Então dá pra fazer alguma... Oh, meu Deus, cara! Olha isso daqui! Nossa! Impressionante! Caraca! Nossa, que da hora essa espada aqui, que louca! Mas, pera aí! O que é que tem essa espada aí? Ela tem um poder... Ah, não! Eu tô vendo! Eu não faço a mínima ideia, na verdade, depois... Calma aí, olha só! Ela aparece... Eita, mas que isso? Ela me deu poderes! Ela dá poderes mágicos! É tipo isso, eu acho! Poderes, você consegue soltar a teia? É... É... Não, também não é assim... Você consegue voar! Também, acho que não é assim... Você consegue ser super inteligente e super rico! É... É um... Esse aí é o Batman, esse aí... Mas... É... Não, então, enfim! Eu tenho mais uma Lucky Block aqui, vamos lá! Eu vou abrir essa daqui! Última Lucky Block! É... Homem-Aranha! Bate na minha... Eu vou ficar... Faz os tambores! Eu vou ficar um pouquinho pra... É... É... Eu vou ficar um pouquinho pra longe, tá bom? É... Não! Que sorte! Quatro... Quatro... Quatro Lucky Blocks! Uma pução... Nossa! Não, não, tá de brincadeira! Eu tenho o combo perfeito pra acabar qualquer... NÃO! Ai! Corre! Homem-Aranha! Meu Deus do céu! Acho que sua sorte acabou! Bem na... Negativo! Olha o que tem ali ainda! Tem as minhas Lucky Blocks lá! Eu só preciso chegar até lá! Esse que é o problema aqui agora! Tá legal! É... Mas relaxa, dá certo! Tá legal! Ó... Eu vou colocar aqui essa daqui... Essa daqui... Boa, boa! Aê! Tô colocando aqui... Ah, vou botar as obsidias mesmo que eu... Ah, não! Pera aí! Agora que eu me toquei! Eu vou usar as obsidias pra outra coisa aqui, gente! Pra me proteger da... Da minha ataque! Quase que eu perdi! Meu Deus do céu! Quase que eu perdi esse... Esse Lucky Boog que é muito maneiro! Pois é! Mas, ó... Viu? Ó, louco! Pão! Pão! Pão e pêssego! Ó, Nera aí! Eu vou dar o pêssego pra você aqui! Adoro pêssego, mas eu vou entregar pra você! Ah, pode pegar então! Pêssego é bom pra caramba! Tá legal! É... Agora vem aqui! Que eu estou preparado... Calma aí! Deixa eu só me preparar aqui o meu inventário só pra poder derrotar o tal do... Porco! O porco aranhudo! Que eu não vou assumir demais do que ele faz! Beleza, beleza! Coloca aqui! Eu quero que você seja pronto! Lança a teia! Coloca... Calma lá! Mas pera aí, pera um segundo! Como é que é o negócio? Pera aí, a gente... Que isso, cara? Que bagulho bizarro! Ele tem até filhos! Tá legal! Calma lá! Deixa eu só fazer uma coisa, minha aranha! Você foi! E aí você colocou ele antes! Então tá preparado, cara! Calma lá! Mas é só derrotar ele, ué! Calma lá! Eu tive uma estratégia, minha aranha! Eu vou pegar aqui... Observe! Eu nem vou precisar combater nada! É somente utilizar... Você vai quebrar o bloco original? Esqueci disso! Tá legal! Eu vou ter que enfrentar eles normalmente mesmo! Vem cá! Ataque de ovo de galinha! Só cuidado pra não bater no arde! Não, eu caí aqui! Meu Deus do céu, tá de brincadeira! É, eu não vou bater no arde, não! Senão ele vai acabar comigo! Porém, eu tenho aqui algumas coisas! Como esta poção... Ué? Acabei com eles! Até você tá aqui? Foi muito... Ah, não! Tá de brincadeira! Você colocou outro? Tá legal! Toma aqui! Poção do azar que não dá azar neles aqui por algum motivo! Enfim! Ah! Ele tá me atacando! Ué! Ah, cara! O arde veio comigo, pelo menos! Obrigado por me acompanhar, o arde, hein! Enfim! Vamos lá! Vem cá! Você consegue! E aí? Acabei com esse! Ufa! Ainda bem que você conseguiu, hein! Pera aí! Tem uma aranha aqui! Acabei com a aranha também aqui! Pronto! É isso mesmo! E ainda tem aqui alguns filhinhos aqui, galinhas! Ih! Pera aí! Eu vou... Homem-Aranha! Eu vou dar um presente pra você aqui, ó! Você tá dando muito presente pra mim! Vou entregar um presente pra você aqui, ó! XP! Que legal! Aqui, ó! Ah, eu quero! Toma aqui! 3, 2, 1... Esse aqui é o seu presente! Pode pegar! Coelhos! O quê? É seu ali, ó! Olha o coelho aí! Ah, coelhinhos! Que legal! Enfim! É... Homem-Aranha! Eu consegui derrotar os porco-aranhas, certo? Claramente! Então aqui só recompensa, olha! Ah, qual que é? A certeza que vai ser alguma coisa legal! Deixa eu ver isso aqui! O que que é? Ó! O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma nossa terra! Mentira! Calma lá, calma lá! Uau! É mentira mesmo! Olha só isso aqui! É um coelhinho de carne! Uau! Cara, é muito da hora isso aqui, ó, Maranhão! Uau! É legal, né? Olha! Calma lá, calma lá, calma lá! Eita, quase que eu caí agora! Mas é muito da hora, Maranhão! Gostei demais aqui! Deixa eu descartar umas coisas do meu inventário aqui! Calma aí! Pronto! Ah! É... E qual que vai ser o meu próximo desafio? Ah! Eu acho que você vai gostar! Eu quero que você pegue... Deixa eu só ver na minha bolsa! Ah! Beleza! Pega isso daqui! Pega o quê? Calma lá! Ah! Ah! O que que tem esse... E a sua recompensa será... Talismo! O quê? Uma armadura! Uma... Finalmente! Uma armadura de um animal que você gosta bastante, que eu já percebi! Ele já sacou, cara! Ah! Que da hora! Tá legal, tá legal, tá legal! Vamos lá! Tô preparadíssimo aqui! Tá certo? Tá preparado mesmo? Mas o que que é isso aqui? Eu não entendi isso! É só você me acertar com o loco! Ertorito! 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 Desculpa! Não foi minha intenção, cara! Ele foi pro lugar melhor! Foi pro lugar melhor aqui! Ô, Maranhão, você pode colocar mais blocos aqui, que eu acho que é muito pouco isso aqui! Bota uns blocos de grama aqui, desse daqui de terra, que eu não tenho mais aqui! Aê! Brigadão! Ah, beleza! Coloca um pouquinho mais pra cá aqui, coloca um pouquinho mais pra cá aqui, ó, pra eu poder ter um pouquinho mais de espaço pra lançar! Peraí, eu posso controlar a terra, certo? Então tá... Acertei! Acertei! Acabou! Fique quieto! Não acertou, não! Eu acertei aqui, ó! Não vale assim! Aqui, ó! Acertei de novo! Não vale assim, hein? Eu tô brincando! Acertei! Mas não era pra ir, ó! Enfim, tá legal! Tô brincando! Vai pra lá, Maranhão! Eu vou tentar acertar você, então! Vamos lá! Ok, então! Vai! Vai! Valeu! Toma! Ah, não! Mas aí... Mas aí... Como é que você faz... Aí, como é que eu... Meu Deus! Peraí, peraí! É que aí em cima eu não consigo te acertar, tá, Maranhão? Pera, peraí! Aí, ó! Esse que é o máximo que eu consigo chegar aqui! Calma lá! Nossa, ele é muito rápido, gente! Meu Deus do céu! Eita! Ai, calma lá! Vem cá, vem cá, vem cá! Ó, toma! Eu amo o meu trabalho! Ai, ai! O Homem Aranha! Meu Deus do céu, o Homem Aranha! Calma aí, o seu trabalho é vir aqui e dar missão pra mim? O meu trabalho é ser Homem Aranha! Entendi! É verdade! Peraí, eu achei que você era jornalista! Que tirava foto! Como é que você sabe disso? Não sei! Enfim! Tá legal! Toma! Ai, quase que acertei ele, cara! Ah, mas que coisa! Eu não consigo aceitar o Homem Aranha dito nem eu! Então eu vou jogar aqui um mais! Hã? O que é isso daí? Toma, Homem Aranha! Ele é gigante! Eu acertei você de qualquer jeito! Cara! Ai, minha teia! Oh, Homem Aranha! Calma lá! Cadê você, cara? Você tá bem, amigão? Ai, cadê o Homem Aranha? Cadê o Homem Aranha? Meu Deus do céu, perdi ele! Oh, Homem Aranha! Opa, não deu muito certo, não! Ai, minha ideia não deu muito certo, não! Calma lá! Ai, ai, ai! Uai, uai! Meu Deus do céu! Que difícil! Calma lá! Homem Aranha, você tá bem... Cai! Eu tô aqui! Ah, não! Cai! Ué! Homem Aranha, você não tinha caído, não, cara? Como é que você tá aqui? Eu tenho teia! Ah! Entendi, entendi! Tá legal! Mas olha, eu te acertei com esse blocão gigante que eu consigo fazer aqui! Eu nem sabia! Acertou mesmo! Então agora eu tirarei o que você quer! Ah, cara, finalmente eu vou ganhar a armadura do Homem Aranha, gente! A sua armadura! Ah, pode falar! Qual que é a minha armadura aqui? Está aqui! Tá, legal! Vou fechar até os olhos aqui, ó! Vou até colocar de costa aqui! Vai, pode jogar pra mim! Eu vou colocar só... Só vou colocar aqui! Armadura do Homem Aranha... É... É o quê? Legal, né? Eu achei que ia ser aranha! Eu não sei, eu achei que ia ser... Aranha? É... Ah, você queria outra armadura? É... Eu achei que ia ser uma aranha... Uma vaca? Mas... De onde você tirou que eu gosto de vaca? Pera aí, eu nunca... Você... Você é... Inclusive, quando era uma batalha entre o porco e uma vaca, eu apostei no porco ainda, né? Nem eu apostei na vaca... Mas como é que eu ia saber que você gosta de aranha? É... Não... Não... É... É aranha! Você abusou contra o inseto? Você derrotou uma aranha? De brincadeira, não, não, não... Ah, tá legal, então... Então tá bom ficar com essa armadura aqui... Mas pera aí... Mas relaxa, eu acho que eu ia entender... Ah... Você que é uma armadura de aranha, né? Ah, você é muito esperta, galera... Exato... Ah... Eu não precisei falar mais nada... O cara é muito inteligente, cara... O cara é muito inteligente... Tranquilo... Eu vou te dar uma... É só você... Vai lá... Pode falar... Eu faço qualquer coisa aqui... Qualquer coisa que eu preciso... Eu vou lá e faço qualquer coisa aqui... Feito até um... Um... Sei lá... Uma... Uma 10 galinhas aqui... 10 galinhas dessa aqui... Faria isso aí... Ah, legal... O que é isso? O Villager, hein? Esse aviso que você tem que derrotar, viu? Ele mandou o Villager, meu Deus do céu... Ele mandou o Villager... Não só o Villager... Me mandou lá pra longe também... Calma lá... Eu tive uma ideia... Eu vou detonar ele com esse meu... Aqui, ó... Minha poção mágica... Toma, minha poção mágica... Ah, legal... Espera aí... Eu joguei poção boa nele... Ah, não... Ah, não... Ah, não... Ah, não... Não é possível, cara... Ele é muito forte... Calma aí, então... Seu grandalhão... Eu falei que o desafio seria difícil, né? Afinal, vai ter uma armadura de aranha... Ah, ah, ah... Ai! Cara, me deu um tapinha só... Ai, meu Deus do céu... Ele me jogou pra longe também... Cara, esse gigante, ele é muito forte... Como é que eu vou conseguir derrotar ele? Espera aí... Já sei... Já sei... Toma aqui... Ataque de terra... Já sei... Ai... Caraca, mas esse bicho aqui... Ele é muito OP... É mais OP do que eu pensei... Calma lá... Invocação... Terrosa gigante... Ah... É... 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 Manda ele pra longe agora... É verdade... Boa ideia... Boa ideia... Cadê, cadê, cadê... Ah... Vai pra longe... Vai pra longe, filho... Vai pra longe... Isso mesmo... Ah... Quase... Quase... Tá quase... Tá quase... Meu Deus do céu... O que que é ele... Ô, mas tá de brincadeira... Esse bicho é muito OP... Tá legal... Agora sim... Vamos lá... Poderes... Vamos lá... Ai... Acaba... Isso... 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 Vai lá... Vai lá... Opa... Eu voltei... Eu voltei... Eu posso ter parecido que caiu... Mas não cai não... Eu vou conseguir voltar... Seu grandalhão... Bobalhão... Toma aqui... Ih... Calma lá... Eu tenho que conseguir mandar... Não, não... Pera aí... Não... Como é que ele conseguiu me acertar dessa distância? Não é possível... Vai derrotar ele... Vambora... Ô, nitro... Vaquinha... Acabou com o gigante... Ah, legal... Agora você conseguiu a armadura, viu? Armadura... Ah... É mesmo? Calma lá... Deixa eu jogar aqui as coisas aqui... Agora sim... Eu quero que você faça aquela surpresa lá... De jogar nas minhas costas aqui... Calma lá... Pode mandar... Pode mandar... Deixa eu jogar essa armadura de vaquinha e colocar aqui... Pode pegar... É uma armadura... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... E... Legal... É o quê? O quê? Uma armadura de aranha... Ah... Cara... Eu acho que eu vou... Eu vou desistir disso aqui mesmo, cara... Desistir do quê? Eu... 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 Me dá a armadura sua... Do homem-aranha, tá ligado? Nossa... Você queria uma armadura minha? É... Eu... Eu acho isso é muito legal... Não uma armadura de aranha, literalmente... É uma armadura do homem-aranha, que é a sua... Ah... Por que você não falou logo? Eu te dou aqui, ó... Na boa... Aqui, olha... Pega só... Pega só... Então... O quê? Você... Pode tirar essa armadura aí... Você colocou a armadura em mim... Agora eu tô... Nossa... Pera aí... Quer dizer que eu consigo fazer a mesma coisa que você fazia antes de... Ah... Sim... Que legal... Não, não, não... Tá de brincadeira... Mas pera aí... Eu vou poder ir embora daqui, mas... E você, homem-aranha? Ah... Não... Relaxa... Relaxa... É que o Tony Stark, ele já me deu uma melhor, né... E eu não sabia o que fazer com essa... Ah... Mentira... Então você consegue voar aqui junto comigo? Exatamente... Então... Vamos embora, então, homem-aranha... Que legal... Gostei bastante... E nunca desista das suas batatas... Vamos lá, embora, homem-aranha...